E aí, Dano, bora aqui pra mais um vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de GTA V Trabalhos Aonde a gente faz diversos trabalhos aleatórios aqui no jogo E eu já estou aqui realmente trabalhando, estou literalmente já trabalhando Tô aqui pregando um prego, pronto, tá pregado Acabei de pregar um prego aqui nesta mesa, porque eu quis, ok? Preguei o prego, bom, e hoje nós vamos fazer um trabalho lá na minha empresa de guincho Eu tenho uma empresa de guincho e o meu funcionário ficou doente, sim O meu funcionário tá doente, então restou pra mim Porque o cliente que solicitou o guincho é um cliente muito antigo O cara já fez vários serviços comigo, o cara realmente confia no meu trabalho Confia na minha empresa de guincho, amigas, olá, amigas, olha que legal, amigas Natural Fuels, legal, hein? Bom, então o cara confia no meu trabalho, já realizou diversos serviços comigo Então eu não posso deixar esse cliente na mão e o meu funcionário tá doente E o caminhão guincho tá lá na casa do funcionário Então o que que acontece? Tive que sair lá da minha mansão, peguei minha BMW Vim pra rodovia, essa aqui é minha BMW M5 Top de linha, das mais top de todas Isso aqui é carro de patrão, tá ligado? Tem ar, tem ar Além desse carro de patrão, eu ainda mandei colocar suspensão a ar Porque é tudo que dá, se liga, eu vou subir ela Assim é original, mas eu ando baixo, tá ligado? Eu só vou subir um pouquinho porque nós vamos pegar a rodovia agora Pra não pegar nenhuma pedra na rodovia Dá pra baixar bem, dá pra cravar no chão Mas eu não vou andar assim não, eu ando aqui nessa altura, ok? Bom, então saí da minha mansão, peguei minha BMW E vou agora lá pegar o caminhão guincho na casa do funcionário Pra depois ir lá fazer esse serviço Que é um serviço pessoal da Contijo A empresa aviação Contijo, acho que todo mundo conhece aí A aviação Contijo é um serviço lá pra aviação Contijo Um dos ônibus deles acabou ficando empenhado Acabou estragando e caindo no local lá E os caras tão precisando de guincho Como eu não quero deixar os caras na mão Porque são ótimos clientes Eu tô indo lá agora fazer esse salvamento aí Fazer esse corre, né? Eu tava de boa na minha casa Mas como é pro pessoal da Contijo Eu não pude deixar eles na mão E tô indo eu mesmo realizar esse serviço E nós tá de BMW, né, galera? Eu até gosto de fazer isso porque eu posso pegar a BMW lá de casa Pegar a BMW, botar na rodovia e sentar o pé Que nós acelera BMW aqui, ó Motorzinho V8 Velocidade máxima de 300 km por hora Limitado eletronicamente A BMW anda, literalmente A BMW anda pra caramba E nós acelera, nós pisa Então, tô indo agora pra casa do funcionário Vamos chegar lá Vamos pegar o guincho E vamos lá fazer esse trabalho Pro pessoal da Contijo Eu sempre pensei que era Contijo Contigo Eu muito tempo, por muito tempo Pensei que era Contigo Mas não, é Contijo É Contijo mesmo E olha que BMW, galera Olha que BMW Top Eu ainda vou levar ela na oficina Vou colocar uma película, né? Tá faltando uma película aí Ainda vou ter que colocar uma película, né? Colocar um insulfilme Passar essa galera aqui, ó Vamos passar e vamos acelerar Então vamos tá pegando o guincho maior que a gente tem na empresa, né? Eu não peguei o guincho que tava na empresa Peguei o que tá na casa do funcionário Porque ele tá com o maior na casa dele, né? A gente precisa o guincho pra guinchar o ônibus, né? Que é aquele guinchão grandão Aquele super guincho Vamos lá então fazer esse serviço Aí, anda, ó Nossa senhora, hein? É muito luxo, galera É muito carro, hein? É muito carro, hein? Caraca! Isso que é carro É um negócio suando pra caramba Aí, agora tem estradexão Pera aí, deixa eu dar uma segurada aqui Olha só, pra pegar a estradexão a gente tem que subir a suspensão, né? Não vamos pra estradexão com a suspensão nessa altura Vamos subir aí, ó Olha a diferença, ó Dá a subida na suspensão Perfeita Agora dá pra entrar na estradexão aí, ó Mais tranquilamente E a casa do funcionário Essa primeira casa Primeira ou segunda? Essa aqui, ó Primeira, essa aqui mesmo Ó o cachorro Ó, ó, não vai bater não Vai ferreando aí Vamos chegar aqui Vamos deixar nossa BMW Estacionada por aqui Depois eu pego ela Legal que eu vou ter que deixar aqui no sol mesmo, né? Botar na sombra Tem alguma sombra por aqui? Tentar colocar ali atrás Ih, onde é que eu vou guardar minha BMW, galera? Até tenho o dó de deixar ela aqui na frente Mas fazer o que? Vai Vou deixar aqui mesmo Não tenho o que fazer Vou deixar a BMW Estacionada aqui, ó Então eu vou mostrar o interior pra vocês Desce daí, Mycon Mostrar o interior Não! Abre a porta Isso Olha isso aqui Olha que coisa Mais linda Essa minha BMW É linda pra caramba, hein? Bom, então Esse aqui é o caminhãozão É uma Scania 113 Top demais É uma Scania 113 E guincho Tá aqui na casa do funcionário Bem de boa Vamos pegar aí, ó 113H Vamos pegar nosso caminhãozão E vamos lá fazer o serviço Pro pessoal da Contígio Aí dá uma ré aqui, ó Vocês vão ver por dentro Por dentro disso aqui É coisa linda É coisa maravilhosa Olha que caminhão, galera Olha que caminhão Lindo, hein? Esse aqui é o maior guincho Que nós temos da empresa É um super guincho É um baita guincho E por dentro dele Eu já vou mostrar É lindo Esse caminhão aqui por dentro É sensacional Demais Vocês já vão ver Já vão ver aqui por cima mesmo Mas é bom que o ônibus Tá empenhado, né? Caiu numa valeta Aqui perto O ônibus tá aqui na redondeza É alguns metros daqui Por isso que eu vim fazer o serviço Já que o caminhão Tá perto do local, né? Então Já vim direitão O ônibus tá ali, ó Acho que no final dessa rua aqui Já é onde o local do ônibus, né? Onde tá o ônibus estragado Estragado não, né? Mas se o motorista É meio tonta, né? O motorista meio que tonteou Vacilou E caiu na valeta E olha só esse caminhãozão por dentro, ó Parnelzão da 113 É top, hein? É um caminhão antigo Mas é bonito, né? É antigão Mas é bonitão Muito da hora Ah, e lembrando Se você não tá inscrito no canal ainda Se inscreva Agora mesmo E clica no sininho Pra você receber as notificações, ok? É muito importante mesmo Você clicar no sininho E já tô vendo o ônibus daqui Já tô vendo o ônibus Então é muito importante mesmo Você clicar no sininho Pra tá ativando As notificações E tá recebendo Os próximos vídeos, ok? É muito importante mesmo Você tá fazendo isso Agora mesmo, ok? Então clica no sininho aí Ative as notificações Se inscreva no canal E tá ali o ônibus Como é que nós Vamos entrar aqui? Vamos entrar por aqui? Só não Vamos atolar o caminhão, né? Aê, vamos passar aqui Já vou entrar de ré O cara caiu na valeta O cara é a anta, né? O cara caiu na valeta Ah, e tem uma coisa Que eu preciso falar Já que eu tô trabalhando De guincho O cara tem que chegar No local Do que o cara tá empenhado E dizer Se empenharam Todo guincheiro fala isso É sério Todo guincheiro Todo guincheiro Esses dias furou o pneu Do meu carro E meu carro não tem estepe Meu carro tem um sistema De enchimento De outro modo lá Não tem estepe Portanto Eu não tinha como trocar o pneu O pneu rasgou Então não tinha o que fazer Aí eu liguei pro seguro Demorou umas duas horas Veio o guincho O guincheiro chegou pra mim Se empenharam? Eu não Não Eu chamei só porque eu quero Andar de guincho hoje Eu resolvi só andar de guincho Já teve duas, três vezes Que eu tive que chamar guincho E exatamente todas as vezes O guincheiro chegou e falou Sempre O guincheiro chega e fala Se empenharam? Não Jamais A gente ligou porque a gente quis Só pra perder tempo mesmo Bom Tá aí ó O ônibus né O ônibus da aviação Contígio né Contígio Tava aí Trazendo o pessoal Pra trabalhar aqui na lavoura Então o pessoal trabalhando Os lavoureiros O pessoal da lavoura Tem a lama aqui Ainda bem que não atolou Olha só Pura lama ó Que que é isso? É atoleiro brabo Então tá trabalhando o pessoal Na lavoura aí E o cara conseguiu Botar o ônibus na valeta O cara dormiu O cara olhou pro lado Deve estar cuidando as vacas Por aí O cara deve ter olhado pro lado E se perdeu Deixou o busão cair na valeta Então Vamos dar jeito galera Vamos dar jeito Vamos pegar o nosso caminhão E vamos dar jeito Nisso aqui Vamos resolver né Vamos resolver Porque isso aqui é o trampo E nós trabalha né Não tem Vamos baixar então Isso aqui Baixou Tem que cuidar Pra não cair o caminhão junto né Agora Já pluguei ali Já tá plugado Já tá engatado né Plugado né Não tá engatado E agora é só subir Olha lá Subiu Vai virar Eita Baixa 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 que vira Cuidado que pode virar Tem que ter muita cautela galera Trabalhar com guincho Não é tão simples quanto parece Tem que ter bastante cuidado Pra não virar Arrancou Puxou Dá uma levantadinha Opa Não pode virar Puxou mais um pouquinho Aí Tiramos da valeta hein Tiramos O busão da valeta Acabei de soltar ele aqui Eu vou até tirar daqui Vai que o motorista Resolva Resolva deixar cair de novo O ônibus Deixa eu engatar ele aqui Puxar ele daqui Levanta aí Só vamos tirar ele aqui E botar ele pra rua Não tem porque a gente levar Pra lugar nenhum Porque o ônibus Tá tudo ok Ok O ônibus não estragou O ônibus só caiu na valeta Então Daqui pra frente O motorista Segue dirigindo né Esperamos Que ele não caia mais na valeta Na verdade Esperamos que ele caia Porque se ganha dinheiro Sendo guincheiro Quando os outros Se ferram Então tomara que o cara caia na valeta de novo Pra mim lá rebocar ele de novo E eu ganhar novamente Ok Mas o serviço de hoje Tá concluído E eu quero que você assista Outros vídeos Que eu já fiz De GTA Trabalhos Eu já fiz Muitos trabalhos Aqui Nessa série GTA Trabalhos Eu quero que você assista Os outros vídeos Aqui na descrição Tô deixando Vários vídeos legais De GTA Trabalhos Aqui na descrição Vai aqui na descrição Assista aí Que vale a pena Ok Você vai curtir Eu tenho certeza Que você vai curtir Então vá agora mesmo Na descrição Assista aí Que vale a pena Quiser aparecer aqui no vídeo também É só me seguir lá no Instagram Dudumoura Ex Muitíssimo obrigado Por assistir Tiver alguma dica Posta aqui nos comentários Eu conto com o seu like E agora eu vou comer Um dogão E só tem rosquinha Dá rosquinha aí rapaz Comer a rosquinha aqui Tomar sprung Vou sentar aqui Traz meu pedido por favor Então é isso aí Muitíssimo obrigado por assistir E tchau Que tal todo I'm not in the mood for chatting Mi hijita está creciendo mucho What's up Oh yeah You got what's coming E aí E aí